O que é um beer market, um mercado dominado pelos ursos? É um mercado de baixa prolongada, geralmente as baixas abaixo de 20%. Bom, se ela perdura por um trimestre, está tranquilo. Os governos vão adotar medidas, baixa taxa de juros, estimular, aumentar o número de obras públicas, sabe ser Deus? Parar de revisar tarifa, para estimular a economia. Ou revisar tarifa também, para arrancar dinheiro de quem está ganhando. Bom, aumentou os impostos, mas não nessa época de crise, ele vai esperar. Bom, não é crise, está lá, né? É um momento o quê? A economia está indo um pouco mal. Geralmente as empresas, quando vão sair mal também, fazem um monte de mequetrefe relacionado ao balanço financeiro, mas isso fica pronto o vídeo. Vamos continuar falando aí. A classificação diz o quê? Que dois trimestres ruins, ou seja, dois trimestres de queda, causam uma recessão. Bom, tem outra classificação também que fala, dois crescimentos negativos do PIB, opa, dois trimestres, dois períodos de três meses, tá? Trimestre, causa uma recessão. Bom, o que ninguém saca é o quê? Espera aí, eu não vou falar o que ninguém saca. Tem muita gente que saca, tem muita gente que estuda, mas de fácil atendimento para que você entenda. Isso é um reflexo. Reflexo do quê? Do nível de atividade econômica, tá bom? E o que é nível de atividade econômica? Bom, geração de emprego. Se as empregas estão vendendo menos, tá produzindo menos na indústria, tá vendendo menos no comércio, tá gerando menos emprego, tem que mandar muita gente embora, opa, tá caindo o nível de atividade econômica do país, gente. Geração do poder financeiro. Minha dica então é, pense, fique esperto, se pergunte. O que eu quis dizer com esse vídeo, talvez eu queira que você tenha um entendimento maior sobre o que é que é uma crise, que nada mais é que a queda do nível de atividade econômica, que provavelmente não vai perdurar, né? Ou o Brasil vai entrar em bacarrota. Minha dica, como sempre, fique esperto, e se pergunte o que eu quis dizer com esse vídeo. Talvez eu queira que eu, você, a gente fique um pouco mais esperto. Muito obrigado. Obrigado.